Que bem-víssimo já vai dar Onde, onde é a estrela de voz? Que bem-víssimo já vai dar Onde, onde é a estrela de voz? Que bem-víssimo já vai dar Onde, onde é a estrela de voz? Que bem-víssimo já vai dar Onde, onde é a estrela de voz? Que bem-víssimo já vai dar A estrela de voz? A estrela de voz? A estrela de voz? A estrela de voz?